GR6 é a empresa que sabe fazer muito bem essa parada e eu dou muito, a gente sempre comentou isso, desde sempre a GR6 faz isso, tipo, um estoura, aí vê um que tá quase lá pra explodir, aí junta os dois, aí já era. O que tá estourado continua mais estourado e o moleque estoura, isso é louco, isso é muito inteligente. Em 2016 eu tava frequentando bastante a GR6, fazendo vídeo e tal, começando com o YouTube, e aí o Rodrigo falou assim, mano, não assinou o contrato? Eu falei, pô, Rodrigo, mano, aí eu tipo, brilhou os olhos assim, eu falei, mas eu acho que não é o momento, porque eu falei, eu ainda nem acertei no YouTube ainda, pra já começar a fazer uma outra coisa, acho que eu não vou fazer nenhuma das duas bem. Aí ele tipo, ele falou, caralho, mas ele falou assim, mano, mas esquece, ele falou assim, solta uma música com o Pedrinho, uma com o Livinho, uma com o Davi, POU! Já era. Aí eu falei, caralho, aí você já tipo, nossa, verdade, mas aí eu tive a cabeça de falar assim, não, mas eu acho que eu preciso estourar no YouTube ainda, depois eu penso nisso com calma, mas é uma parada que tipo, então você já sempre fazia, então, desde o começo você era da GR6, como é que foi? Então, os MCs iam em casa lá, e aí eu vi que tinha um brilho no MC assim, tipo, a GR6 era na rua de baixo de casa, aí eu pegava o MC e falava, ó, Rodrigo, um MC pra você ir assim, né? Ah, você dava de bandeja pro Rodrigo. Bandeja. Então você, MC, era a curadoria da GR6? Você não pediu uma porcentagem pro Rodrigo? Ah, é, artista dá muito trabalho, mano, artista dá muito trabalho. Dá muito, né, cara? Eu tive artista, né? É muito chato, é filho, né? Você teve artista? É, eu fiz o Kekéu, né? O Kekéu eu peguei do zero e tal. O Kekéu eu peguei do zero e tal.